Joe! Tudo bem, Joe? Tudo bem. Tá bem, amor? Cabelinho? Tá jóia? Tá bonito? Cheio de namorada? Não. Não? Por quê? Eu não quero, não. Não tem? Seu pai não deixa. Ele não deixa, eu não quero também. Brigadeira minha. Você é um grande amigo, Joe. Você é muito criança para namorar ainda. Você tem um caminho pela frente muito grande. E você tem um pai também maravilhoso que vai te ensinar o caminho certo da sua vida, como ele já está te ensinando. Você vai cantar o quê? Eu vou cantar uma música... Esqueceu? Não. É que... Eu... Quero agradecer primeiramente a Deus, por me dar essa oportunidade de estar aqui. Espera aí. E eu vou cantar a música Deus é Deus, de Delino Marçal. Música Maestro. Música Maestro. Música Maestro. Dele veio. Sim, eu amei E somente dele Mais ninguém Adeus Seja o Louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se aporta a mim Ele é Deus Mas se beija Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar do povo Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Das coisas que Podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dei bem Sim, eu amei E somente dele Mais ninguém Adeus Seja o Louvor Se Deus quiser Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se aporta a mim Ele é Deus Mas se fecha Mas se fecha Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar do povo Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu adoro pelo que é Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver Haja o que houver Haja o que houver Sempre será Deus Se Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se aporta a mim Ele é Deus Mas se fecha Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar do povo Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Flávia Noronha Pode falar Hoje vocês querem Acabar comigo, né? Tô, Tânia Peguei seu lugar de chorona Hoje, viu? Meu Deus Que orgulho de você, Joe Caramba Como a gente esperava Por esse momento Eu esperava muito Por esse momento Falei Um dia ele vai cantar A música Falando de Deus Seguir o caminho do seu pai Não seguir o caminho Mas Você canta tudo Você canta lindo Joe Olha, eu te vejo Como um filho meu Sabia? Eu tenho muito orgulho de você Eu lembro o primeiro dia Você chegando aqui Todo quietinho Os desafios que você passou aqui Você cresceu junto com a gente Você cresceu tanto, Joe Você tá um gigante A sua voz tá linda Tá limpa Com projeção Você tá seguro Você tá emotivo Você tá emotivo Pode chorar Faz bem Fica feliz Por tudo que você passou aqui Faz parte Muito orgulho Muito orgulho Muito orgulho de você Você é um grande homem, Joe Parabéns É, Joe Hoje tá difícil, né? Aí, assim, a música é muito forte Você cantou com tanta verdade E você é a prova, né? De que Deus continua sendo Deus Você saiu e voltou Ele continua sendo Deus E pra você Você ter saído da competição Não ter ganho Ou ter sido desclassificado Às vezes a gente tem que colocar dessa forma Não te fez menor que ninguém aqui Você voltou gigante Com Deus Teu pai deve estar muito orgulhoso de você E teu pai do céu, né? Deus Sua mãe, linda Parabéns Família do Joe Nossa E essa emoção que você tá sentindo Vem de Deus Ele te ama muito, viu, Joe? E nós também Parabéns Foi lindo Caio Mesquita Essa sim é uma resposta Essa sim é uma resposta Mas eu tenho certeza que nenhuma dessas Dessa mídia tendenciosa Vai recortar esse pedaço do nosso programa E colocar lá Porque você sim Resume tudo aquilo que eu penso Sobre música e sobre um cantor Que nós somos operários da música E a música tá em primeiro plano É muito legal Ver como você emocionou todo mundo Como você se emocionou Você fez uma trajetória Você teve uma trajetória brilhante aqui no programa Você trouxe algumas coisas diferentes ali no meio E hoje, nesse início do fechamento Desse nosso ciclo aqui Que foi maravilhoso desse ano Você traz uma música dessa Uma música que também É muito verdadeira pra você Que também tem muito significado E que é diferente E que é uma música cristã É uma música gospel E música é música Muito obrigado por ter nos dado Esse presente Que foi essa sua apresentação de hoje E eu fico muito feliz Por, de alguma forma Ter aberto esse diálogo Que aparentemente as pessoas tinham medo De falar sobre isso Tinham medo de falar Que cantor deve cantar isso, aquilo A gente começou a falar um pouco sobre isso Eu, a Tânia, a Flávia E hoje a gente vê essa pluralidade musical em vocês E nascendo também aí Brasil afora Fico muito feliz por isso Parabéns pela apresentação Obrigada Parabéns Obrigada Senta lá Vocês estão Esses caras querem derrubar a gente Já não tô mais na idade de passar por isso Há tanto tempo na televisão E continua chorão Você fala de mim, seu Também é chorão Hoje o senhor chorou, hein Bem, vou fazer um beijão Pera aí Obrigada 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 Obrigada